E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Summer Brewers Tropical Sun American IPA. E dando continuidade a essa série do Beer Pack do Clube do Malte, que dessa vez trouxe a linha Summer Brewers, uma vez inspirada no calor no verão que a gente tem aqui no Brasil, hoje nós estamos aqui com uma American IPA, a Tropical Sun. E uma coisa que eu tenho percebido ao longo dessa série é que realmente eles acreditaram numa mesma perspectiva que eu tenho, de que lúpulos trazem refrescância. Apesar do amargor, o lúpulo traz também um potencial de refrescância para o verão. Então, eu sempre defendi esse ponto de vista, porque nós começamos com uma American Pilsner, que eu colocaria ali, meio que entre uma American Pilsner e uma Hoplager. Ontem eu provei aqui uma Session IPA, hoje nós estamos aqui com uma American IPA, e amanhã, para fechar a série, vamos com uma Double IPA. Tropical Sun, amarga e muito aromática, assim como uma boa American IPA. A Tropical Sun ressalta o aroma a notas cítricas, herbais e picantes, com equilíbrio perfeito no sabor. É o frescor que faltava no seu dia. Ingredientes, água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 6,8% de graduação alcoólica. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja, eu nunca provei desse rótulo antes, assim como nenhum rótulo dessa série. Confesso que eu estou bastante curioso. Então, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em uma taça exclusiva da própria série Summer Brewers. O rótulo da garrafa me lembra muito a identidade visual dos anos 90, com fundo metalizado, a marca Tropical Sun no magenta bem marcante. Ao fundo, uma referência a uma grande floresta tropical e em dourado metalizado, uma referência ao sol. A tampinha preta não traz nenhuma arte estampada. Bom, como a gente pode ver, foi uma cerveja com excelente formação de espuma, praticamente dois dedos de espuma aqui, uma espuma aqui cremosa, branca, muito bonita, aparentemente de excelente retenção também. A cerveja é turva, de um amarelo forte caminhando para o alaranjado, ela é bem turva, eu vejo só sombras do outro lado, eu não consigo ver nem o perlage aqui. um aroma muito frutado e muito cítrico, muitos lúpulos americanos. Nossa, que aroma maravilhoso! Manga e maracujá em primeiro plano, abacaxi, um pouco de pêssego também. Aqueles lúpulos americanos que a gente gosta, cítricos, frutados, frutas amarelas, frutas com caroço, enfim, bem tropical. Aquela cara bem tropical. E ela tem essa pegada bem tropical, ela parece até uma New England IPA. Realmente, delicioso esse aroma. Espuma ainda está aqui, bem persistente. Saúde! Uma American IPA como uma American IPA tem que ser. Início maltado, mas que rapidamente dá lugar a uma intensidade cavalar de lúpulos, com aquele punch, aquele coice de amargor, que não ofusca as notas de frutas amarelas, manga, maracujá, frutas com caroço, muito tropical, muito cítrica. Um amargor duradouro, ele fica na boca, ele continua, continua, continua. Tomei um gole só, ainda estou sentindo amargor. E falando... Punch. Tem punch. Amargor, bastante. Sabor de lúpulos americanos. redonda. Uma excelente American IPA. Nossa, que delícia. Corpo médio. Amargor bem longevo. Textura quase aveludada. final seco. Ou seja, excelente drinkability, apesar da potência alcoólica de 6,8. E de um... Amargor realmente intenso. Muito intenso. Então, eu já falo de cara. Iniciantes, não é uma cerveja para vocês. Nem para vocês que já estão começando a curtir amargor. Porque ela é muito intensa. É um amargor muito forte. Não traz aqui na garrafa o índice de amargor. Então, infelizmente, eu não posso dizer o quão amarga é essa cerveja. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nela é porque os maltes aparecem. Tem um dulçor de malte aqui que traz muito equilíbrio. Ela é uma cerveja equilibrada. O dulçor dos maltes aparece, vem aqui com presença, mostra o que existe. Os maltes aqui. coisa que, infelizmente, é raro a gente perceber nas American IPAs. Faz parte do estilo esse perfil maltado. Mas, normalmente, ele é escondido pela dose alta de lúpulos. E os lúpulos tendem a esconder outros elementos sensoriais. Então, a gente tem aqui uma cerveja que busca esse equilíbrio. E quem busca o equilíbrio aqui é o dulçor dos maltes. Porque os lúpulos aqui são muito intensos. Então, quem é iniciante realmente não é a cerveja para vocês. Mesmo que já estejam começando a se acostumar com o amargor. Não é o momento de vocês. No futuro, é uma cerveja que certamente vai agradar. Se o lúpulo for algo que vocês realmente tendenciem a curtir. Tem gente que, mesmo bebendo durante muito tempo, não curte lúpulos. Para os iniciados, lúpulo maníacos e hopheads é um copo cheio. Uma cerveja deliciosa, maravilhosa, com todas as características do estilo. Dulçor, amargor, punch, lúpulos ao extremo, sabor tropical, sabor de frutas amarelas, sabor intensificado pela carbonatação, que traz uma condimentação, uma picância, de final seco, altíssima drinkability. Ou seja, aquela IPA que faz a gente se deleitar, desejar que exista sempre na nossa geladeira. E ela vai muito por esse caminho. Ela vai muito nessa linha. Então, para quem curte lúpulos, amargos, frutados, intensos, e que, assim como eu, e os idealizadores dessa série, que acreditam que lúpulos trazem refrescância e potencializam essa refrescância, essa é uma cerveja que beira a perfeição. Saúde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada